E dá o play, você gostou? Um, dois, três... É o vento que passa que leva Raio brilho de cor amarela, planta ao pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda doação Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estelação não é constelação Sem destino vamos juntos Passe a peito, homens do céu Ela adianta colorir papel É o vento que passa que leva Raio brilho de cor amarela, planta ao pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de cor, aquarela, banda do coração Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estelação não é constelação Sem destino vamos juntos Passe a peito, homens do céu Vem a maratilta colorir papel Sugar, yes please Won't you come and pour you down on me I'm right here I'm right here, cause I need Real love and latest and fortune Yeah, you show me good love and make it alright Need a little sweetness in my life Sugar, yes please Won't you come and pour you down on me Maresia Sente a maresia 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 Sente a maresia 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 Sente a maresia Sente a maresia Maresia Sugar, yes please Won't you come and pour you down on me I'm right here I'm right here Cause I need Cause I need Real love and latest and fortune Sugar Da bag lady These are theirres Three Three One Three Three A CIDADE NO BRASIL